Meus queridos e minhas queridas, no vídeo de hoje eu trago o unboxing da cadeira Gamer MX5 da My Max. Gente, é uma linda cadeira que tem um ótimo custo-benefício, tá? Até na faixa de preço de uns R$800 essa cadeira vale muito a pena, ela é muito confortável, muito show de bola. E nesse unboxing eu tiro da caixa, monto a cadeira e depois eu vou falar sobre a minha primeira impressão com essa cadeira, o que eu achei de primeira, tá? E depois eu vou falando pra vocês aí o que eu estou achando de estar usando essa cadeira. Gente, assista o vídeo até o final porque ficou muito legal esse vídeo, tá? E curte, deixa um joinha aí legal pro canal, compartilha e se inscreve se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo ao canal Karina FZ25 e tamo juntos, bora lá pro vídeo. Nossa, ela é linda mesmo, viu? Gente do céu, mas é linda! Olha só! Muito bonita mesmo, viu? A primeira impressão tá sendo ótima. Aqui a parte do assento. Ela é muito pesada, viu gente? Muito boa! Olha aí! Aqui as almofadinhas, muito bonitinhas. Hum, macinha, boa! Aqui a caixa. Aqui a caixa. E assim ficou pronto. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, vamos lá. E assim ficou pronto. Vamos lá. 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 Vamos lá.